Desde ontem os terminais estão praticamente na sua normalidade. Nós escoamos por dia aproximadamente 4 milhões e meio de litros de combustível. Durante esse período aí, os últimos 8 dias de greve, a nossa briga com os sindicatos e com os caminhoneiros era conseguir escoar pelo menos um volume de 30%, o que corresponde a 1 milhão e 200 litros. Então o que a gente tem de dados é que ontem nós conseguimos escoar quase 3 milhões. E qual é o volume normal? 4 bilhões e meio de litros por dia. Nós escoamos ontem aproximadamente 3 milhões. Agora esses 3 milhões saíram através de escotas ou saíram livremente? Saíram através de escota. Os caminhões, na verdade, eles conseguem entrar nos terminais e abastecer. Mas isso porque tem uma liminar em Cabedelo, determinando que não haja obstrução e que seja carregado todo e qualquer veículo que chegue com demanda para qualquer um dos terminais do porto. Mas na saída de Cabedelo estava havendo protestos, bloqueios. E aí foi necessário o apoio da PRF, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. Então a carga de ontem toda precisou de escota. Ainda está tendo resistência lá para o abastecimento desses caminhões? Não, não está mais tendo. Pelo menos dentro do complexo portuário tem um grande volume de caminhões estacionados, mas o que é normal, porque eles chegam e seguem uma sequência, uma fila, para que possam ir entrando nos terminais e fazendo o carregamento. E na saída de Cabedelo a gente tem informação de que não há nenhuma obstrução. O que é mais complicado agora são ainda nas divisas dos municípios para que esse combustível possa chegar no interior da Paraíba. Para normalizar, vai precisar de quanto tempo? Veja, nós temos combustível armazenado dentro do porto de Cabedelo, que é suficiente para abastecer toda a Paraíba nos próximos 10 dias. Então tudo vai depender dessa demanda, desse fluxo para que chegue no interior da Paraíba. A grande João Pessoa e a região metropolitana, eu acredito que dentro de mais 2 ou 3 dias vai estar todo normal. O que a gente percebe é que o movimento de carros nas ruas, ele começa a normalizar, os postos já diminuíram as filas. Então todos os postos agora, a tendência é que volte a quantidade normal de combustível. Alguma carga chegou a voltar, que não chegou a abastecer lá no porto, por ter a notícia de que existia essa greve aqui? Veja, dos combustíveis, nós recebemos durante a greve um navio, que é o nosso normal, que recebemos todas as semanas, chegou um navio carregado com 14 milhões e 200 litros. E nós não conseguimos escoar esse navio, porque os terminais estavam com seus volumes todos abastecidos, então não havia espaço. Ele descarregou o que era possível para cada terminal e esse navio voltou praticamente cheio. Isso é um prejuízo tremendo para o porto, para o município, para o estado, porque todo mundo deixa de arrecadar. Não temos ainda nenhuma nova programação de navios, porque isso depende de toda a logística da Transpetro. Estamos aí aguardando, mas o fato é que o volume que nós temos ainda abastece 10 dias. E as demais cargas, os demais navios que chegaram ao porto, eles conseguiram descarregar, mas não estava saindo nenhum caminhão. Então o trigo, o petcoque, que é o coque de petróleo, a cevada, o volume que nós tivemos de descarregamento durante esses 8 dias foram de 0 caminhões. Nenhum caminhão saiu. Ou seja, então a dificuldade hoje é no transporte, mas lá dentro do porto já foi normalizado. Dentro do porto está normalizado, não está 100% normalizado, porque ainda não estamos descarregando o volume, que é o normal diário. A gente precisa voltar a atingir os números de eficiência que nós tínhamos anteriormente, porque aqueles números são os indicativos do que é o que a Paraíba precisa. Porto de Cabedelo abastece todo o estado da Paraíba, parte do Rio Grande do Norte, parte de Pernambuco e do Ceará. Então a gente precisa descarregar por dia, em média, 4 milhões e meio de combustíveis, sejam eles o diesel, o S10, S150, a gasolina, o álcool. Então nós precisamos atingir novamente essa cota. Porque possivelmente ontem foi o primeiro dia que o movimento grevista arrefeceu, assim, diminuiu, e aí eles se conscientizaram que precisava voltar a fazer o carregamento.